E então o mais robusto dos brinquedos naturais, o chifre de búfalo. Isso mesmo, do mesmo tamanhão do animal que carrega esse chifre, é esse mordedor para você oferecer para o seu cachorro. Ideal para aqueles que já são fãs dos brinquedos naturais, ou então são aqueles bem boca nervosa, que precisam de um produto realmente robusto e vai durar por semanas. Ele possui um formato diferente, várias ranhuras diferentes, um peso e uma espessura muito interessante. Com certeza seu cachorro merece um desse chifre. E por que escolher esse tipo de mordedor? Porque eles são 100% naturais, vai estimular a mastigação e exercitar a mandíbula do seu cachorro e ainda vai auxiliar na limpeza dos dentes. Obrigado. 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 Obrigado.